Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje são 3 looks para o dia a dia. Tem uns caras que me encontram aí e falam, pô Thiago, essas roupas você mostra lá ou eu não consigo achar, alguns falam isso e outros falam, ah, são roupas muito diferentes e tal, não consigo usar aquilo que você mostra lá. Primeiro, a questão da roupa ser diferente. Na verdade a roupa não é diferente, eu só mostro looks, algumas combinações mais interessantes e mais estilosas, então é só abrir a mente aí para se vestir de uma maneira mais legal. Mas o grande problema que eu vejo de fato são os caras que não conseguem encontrar, que às vezes na cidade que ele mora não tem essas lojas de departamento ou as lojas de departamento que tem lá, enfim, a coleção que eu encontro aqui não tem lá, enfim. Para resolver isso, eu resolvi montar 3 looks para o dia a dia que você vai encontrar aí em qualquer lugar. Vai pegar a referência e aí você vai conseguir encontrar em qualquer lugar aí, dependendo de onde você mora. Quer dizer, quase todos os lugares, né? Dependendo de onde você mora. Mas se você está chegando aqui no canal pela primeira vez e curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Dá uma olhada nesse look aqui do lado, tá sinistro, tá muito maneiro, muito estiloso. No final do vídeo eu vou dizer quanto custou cada peça dessa, você vai ficar de bobeira. Primeiro look, camisa branca e bermuda preta. Gente, não tem erro. Você vai conseguir encontrar uma camisa branca aí, dependendo de onde você mora. A questão é o seguinte, essa daqui tinha essa estampa aqui do lado e esse tecido era um tecido mais fino. E esse tecido é bom agora para a primavera e para o verão. Mas se você não encontrar, só encontrar a camisa de malha mesmo branca, não tem problema. Fica legal, uma camisa branca e aí uma bermuda preta. Essa bermuda ali, ela tem uma padronagem um pouco diferente. Mas se você não encontrar com nenhuma padronagem assim, também se pode botar uma bermuda preta lisa. Tá de boa. E aí, o que acontece? Você tem que atentar aqui de fato é o seguinte. Primeira coisa, a camisa é interessante que ela não seja muito curta. Então, ela não precisa ser aquela oversized, que é aquela compridona. Se você não sabe o que é camisa oversized, vou deixar um vídeo aqui em cima, vai lá dar uma olhada. Mas ela também não pode ser tão curtinha. E aí, você vê uma altura que seja legal. Uma altura boa aí para você mirar na hora de você comprar é o seguinte. No caso, a bermuda, ela tem aquela parte do zíper. Você mira mais ou menos ali a camisa pegando na altura do zíper, no meio, um pouquinho abaixo, enfim. Essa é uma altura legal para não ficar tão curtinha ali no coste da bermuda, que aí não fica legal. E a bermuda é o seguinte. O interessante é que ela seja acima do joelho, mas se você não encontrar acima do joelho, você pode dobrar, fica maneiro também. Inclusive, semana que vem eu vou postar um vídeo aqui com uma outra solução para se você não estiver encontrando essas bermudas mais curtas. Mas isso eu vou falar no outro vídeo. No vídeo de hoje, é essa que fica a dica aí. Você pega e dobra que fica top. E o tênis, você pode colocar um tênis de cor neutra, pode colocar um tênis colorido, vermelho, amarelo. Fica legal. Tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre como você usar tênis colorido. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Vai lá dar uma olhada. Próximo look, uma calça de alfaiataria. Cara, calça de alfaiataria é muito estiloso e dá para você usar no dia a dia. Não vem com essa de que fica muito diferente não, porque é estiloso. Pode ir fundo. Abre a tua mente aí. E aí é o seguinte, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como você usar calça de alfaiataria. Eu vou deixar ele aqui em cima. Vai lá dar uma olhada. Gente, calça de alfaiataria é estiloso demais. E aí é o seguinte, você pode colocar com uma camisa de malha. Essa camisa aí é uma camisa básica de malha. Ela tinha esse bordado aqui do lado, mas se não tiver também, gente, tá de boa. E é o seguinte, eu coloquei aí por dentro da calça. Fica um estilo bem diferente. E aí alguns caras às vezes falam, ah, mas depende do corpo. Ou enfim, depende de onde vai. Realmente, de fato. Depende do corpo e depende de onde você vai. Né? Então você tem que usar o bom senso ali. De repente, se você estiver muito acima do peso, não vai ficar tão interessante você colocar essa camisa por dentro da calça. Mas se você, né, não tiver acima do peso ou você for magro, não tem erro, gente. Pode colocar por dentro da calça que vai ficar top. E aí, também não é difícil de você encontrar uma calça de alfaiataria e uma camisa de malha básica. De repente, a calça de alfaiataria, dependendo de onde você mora, pode ser um pouco difícil você encontrar com esse corte mais slim. Se você mora muito pro interior, pode ser que aí só tenha desse modelo antigo, que era largão. Então, se aí só tiver desse modelo, não vai nessa linha aí, não. Esquece. Ou você pode comprar e levar uma costureira pra ajustar. Inclusive, eu vou postar um vídeo aqui no canal sobre como você ajustar as suas roupas, né? Tipo, o que você pode ajustar numa calça, numa camisa, eu levei numa costureira, enfim. Esse vídeo vai sair daqui uns dias aqui no canal. E aí, esse é um look aqui pro dia a dia super tranquilo. Calça de alfaiataria, uma camisa de malha básica, você pode usar ela tanto por dentro da calça, quanto por fora da calça também, não tem erro, não tem problema. Só se liga aí no corte da calça e no comprimento dela. Nada dessas calças, sabe, gente? Com credona. Essa calça, ela tem que ser cropped ali, ficar aparecendo um pouco ali, né? O seu tornozelo, o peito do pé. E dá uma misturada nos estilos, isso fica muito legal. Eu peguei uma camisa xadrez vermelha, amarrei aí na cintura. E aí, a calça de alfaiataria já é um estilo mais alinhado, mais social. E aí, eu coloquei com essa camisa xadrez amarrada na cintura, que já é um estilo totalmente street urbano. E aí, essa mistura ficou legal. Claro que você tem que ter bom senso na hora de fazer essa mistura, pra, sabe, não ficar nada gritante demais, muito over, sabe? Muito fora da casinha aí. Então, fique esperto na hora de fazer essa mistura. Mas sempre que você, né, tiver duas peças aí, que você consiga misturar de uma maneira interessante, vai fundo. Esse aí é uma referência. Pode printar, pode pegar aí, porque fica legal. Você usar uma calça de alfaiataria, uma camisa de malha, e uma camisa xadrez amarrada na cintura. Bora pro terceiro look, que foi o que eu mostrei aqui no início do vídeo. Antes, curte aqui, me dá uma moral, é esse joinha aqui, beleza? Curte aí, pro YouTube entender que esse canal faz conteúdo relevante, ele vai mostrar pra mais gente. E aí, dá uma olhada que vai aparecer aí a etiqueta com os valores de cada peça. Esse look aqui ficou muito irado desses três aqui, foi o que eu mais curti. E aí, gente, é o seguinte, eu mostrei lá, né, que o branco com o preto é uma combinação legal e é fácil de você encontrar. Uma outra combinação que também é fácil de encontrar é o cinza e o preto, que é o que eu tô mostrando aqui nesse terceiro look. Nesse caso aqui, essa bermuda, ela era de moletom, e ela tinha essa lista aí lateral. Lista lateral tá em alta, é tendência agora pro verão 2019. Vai lá, tem uma playlist aqui no canal com tudo que é tendência do verão 2019, eu vou deixar aqui em cima. E aí, mas aí, vamos lá. Se aí na sua cidade você não encontrar essa bermuda com a lista lateral, não tem problema, pode ser aquela bermuda, a mesma bermuda preta que você usou com a camisa branca, você pode usar aqui com a camisa preta que vai ficar legal. O lance da bermuda, se você encontrar a bermuda de moletom, vai ficar maneiro porque vai dar uma quebrada, sabe? Não vai ficar um look tão básico, porque a bermuda de moletom vai dar uma diferenciada ali. E se ela for comprida, não tem problema, a bermuda de moletom pode dobrar também até cima do joelho, que vai ficar legal. E aí, se ela tiver cadastro, é legal você dar uma, sei lá, você dar um laço e deixa o cadastro pendurado, que isso fica, sabe, uma pegada mais street, mais urbana, e fica muito maneiro. E não precisa, sabe, dar aquele laço, deixar, às vezes, quando o cadastro é tão grosso, fica até fazendo aquele volume aqui em cima, né? Não precisa fazer isso não, gente. Se, no caso, né, a bermuda não tiver larga, e você tem que, de fato, usar isso aí pra, né, como se fosse um cinto, pra poder prender a calça, a bermuda. Se esse não for o caso, você pode dar um laço e deixar aí o cadastro pendurado. E aí, vamos lá. Esse look tá muito maneiro, eu curti demais. Mas, pra você dar um pouco mais de estilo, pra quem gosta do estilo mais urbano, pegar aquela mesma caixa xadrez que eu mostrei aqui, você pega ela e você amarra na cintura, dá uma olhada como que o look fica bem mais interessante, sabe? Fica mais legal, fica chamativo. Inclusive, eu mostrei esses dois looks lá no meu Instagram, nos stories, e aí eu perguntei a vocês, com ou sem? Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá. E aí, a galera dividiu a opinião. E, por incrível que pareça, a maioria das mulheres, elas preferiram os looks, esse look, sem a camisa na cintura, e a maioria dos caras preferiram com essa camisa amarrada na cintura. Eu achei bem interessante, não parei pra pensar nesse assunto, mas, enfim, fica aí a informação. As mulheres preferiram sem a camisa na cintura. Eu confesso que no dia a dia, como esse vídeo aqui, né, são de looks pro dia a dia, eu não usaria ela assim, tipo, não sairia com ela amarrada na cintura. Eu, de repente, sairia com ela com vestido, né, com essa camisa, com a camisa xadrez com ela. E aí, de repente, se fez um calor, eu tiraria e amarraria na cintura. Mas eu não sairia com ela, né, amarrada na cintura. Mas aí, é uma coisa minha. De repente, aí, pro seu dia a dia, você acha interessante colocar essa camisa amarrada na cintura. Eu curti demais. E, cara, o valor das peças, eu achei que tava bem em conta. Tava um valor bem legal. Dependendo de quando você tá assistindo esse vídeo, você pode ir lá. Esse look aqui, eu montei, foram todos na... sei lá. Então, se você tá assistindo esse vídeo aqui, né, vê a data aí que eu postei. Se você gostou, dá pra você ir lá na CEA, que ainda vai ter essas peças lá. Beleza? Não esquece de deixar aqui nos comentários, me diz qual desses looks você mais curtiu. Eu gostei mais do último, que foi o com a calça, a bermuda de moletom com a listra do lado. Usaria com e sem a camisa, né? Já falei sobre isso aqui. Enfim, esse foi o que eu mais gostei. Deixe aqui nos comentários. Eu quero saber qual que você mais se amarrou. Então, é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! 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 Tchau!